No vídeo de hoje eu vou te mostrar como vender seu produto PLR todos os dias sem precisar investir em anúncio Como vender seus produtos PLR de forma orgânica, ou seja, com tráfego gratuito Se você quer saber como é que você pode fazer para vender todos os dias Fica ligado nesse vídeo porque as três estratégias que eu vou compartilhar aqui Que na verdade é uma só que você vai poder usar com três e vai triplicar as suas chances de vender Fica comigo nesse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar E ela pode ser agora o início da sua nova renda extra com os seus produtos PLR Se você é novo por aqui, aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo digital, marketing digital, vendas online Como viver da internet Se você tem interesse por esse assunto e quer saber mais, quer ver meus próximos conteúdos Sobre como vender produto PLR e outros produtos digitais também Se inscreve aqui no meu canal para você não perder meu próximo vídeo sobre esse assunto No próximo vídeo inclusive a gente vai falar sobre como vender esses produtos PLR com tráfego pago, beleza? Dito isso, vamos lá para o vídeo A primeira forma que você pode usar para vender no YouTube é através de vídeos aqui, nos shorts e vídeos longos Vídeos de conteúdo Lembrando que, calma, no final do vídeo aqui eu vou mostrar também como você pode produzir esses vídeos aqui Fácil, sem precisar aparecer se você não quiser lá no Canva, beleza? Tudo passo a passo Primeiro eu vou te mostrar como ele funciona Por exemplo, esse canal aqui, ele já tem quase meio milhão de inscritos E tudo o que ele faz é só mostrar plantas, né? Então ela mostra plantas, dá dicas de como cuidar Sete flores lindas que amam locais super ensolarados, né? Sete folhagens lindas para cultivar em vaso ou canteiro Então assim, é um canal de vídeos curtos e vídeos um pouco longos aqui, ó De 12 minutos, nem é tão longo assim Mas são vídeos de dicas que geram valor para a pessoa que tem interesse em jardinagem Aí a pessoa faz um vídeo desse dando uma dica que gera valor Ela vai ganhando muitos inscritos, o pessoal gosta Gera confiança, simpatia com aquele canal E logo compram os produtos digitais recomendados, por exemplo, para esse canal Não sei se esse canal vende algum, mas ele é um exemplo que eu peguei para você Você vê que ninguém aparece, ó É só a pessoa gravando as plantas, mostrando, dando as dicas E falando, né? Narrando aquele vídeo Esse é um modelo que você pode fazer também ali, cara Com poucos, 5 minutinhos ali com o teu celular, por exemplo Ou até produzindo da maneira que eu vou te mostrar já já aqui no Canva Com imagens ou com vídeos na internet Sem precisar aparecer em minutos Você tem um vídeo de conteúdo por dia Para construir uma audiência, por exemplo, no YouTube e vender Isso aqui é com vídeos longos, tá? Você pode usar também os shorts, tá? E o legal do shorts é que o formato dele, né? De vídeos curtos, que são vídeos de até 1 minuto Você pode usar em várias outras plataformas também, né? E triplicar as tuas chances de vender E aqui em vídeos curtos, né? No shorts do YouTube Você vê que são vídeos bem curtos também, ó De dicas aqui que geram muito valor E que você pode colocar uma chamada para ação também no vídeo No final do vídeo, no meio do vídeo Na descrição eu vou mostrar como outros canais estão fazendo também, beleza? Em outras plataformas Que vão levar as pessoas até o teu produto PLR, né? Até o teu e-book PLR Então, cara, são vídeos fáceis de produzir Que você pode construir uma audiência nas plataformas E vender teu e-book PLR de forma muito tranquila Então fazer vídeos aqui, shorts para o YouTube Você pode ter, inclusive, um canal só de shorts Tem canais que crescem muito Só gravando vídeos curtos assim, ó Onde você dá uma dica, gera um valor para a pessoa E faz uma chamada para ação Quanto mais pessoas você levar para a página de vendas Do teu produto PLR Mais chance você vai ter de vender Mais você vai vender naturalmente Ninguém vai ver teu vídeo aqui Vai clicar no link lá na descrição Para ir para a tua página de vendas sem interesse Então se você vai mandar pessoas para lá As pessoas vão ser interessadas, beleza? O que senha 150, 30, 40 pessoas aí Já pode fazer uma venda, beleza? Outra forma é aqui, ó Através do Instagram, né? Veja, por exemplo, esse perfil aqui Ele já tem mais de meio milhão de seguidores, tá? E tudo que ele faz aqui é dar dicas, ó Aqui mesmo, por exemplo, é uma apostila Uma apostila de receita Vende muito Ela constrói uma audiência Por exemplo, essa página Apenas com fotos Reels curtos aqui, ó Alguns carrosséis aqui Onde ela mostra a foto do produto Nesse caso aqui é de receita E na descrição ela coloca a legenda Com a chamada para ação As pessoas vêm no link da Bill Clica e ela vai cair, por exemplo Nessa página de vendas aqui, ó Isso aqui provavelmente é um e-book PLR, beleza? Aqui, olha o rosto da pessoa Isso aqui está na cara Aqui é um personagem, tá? Eu não tenho certeza, lógico, né? Eu não tenho como ter certeza Mas pela foto Você vê que provavelmente É um personagem Isso aqui está na cara Que é muito provavelmente É um produto PLR, beleza? Confeitaria Flix Se eu tirar aqui, por exemplo Esse slogan Esse slogan, né? Deixa eu ver aqui Se tem algum site principal ou não Ou se é só essa página Se vai para outro produto, ó É um site que não existe, né? É um site que existe só, por exemplo, uma página Então é muito fácil de vender Que fazem um trabalho muito bacana Muito profissional, tá? Por exemplo, eu sigo essa página aqui Então eles geram muito valor, beleza? O que é que eles fazem aqui? Eles tiram a foto, né? Postam Reels de receita Mostrando aquele bolo Aquela receita, né? Aquela torta, por exemplo E na descrição Ela bota a receita Com uma chamada para a ação Para o link da bio Para a pessoa se aprofundar naquilo A aprender mais Então fala para mim Isso aqui é difícil de você fazer Será que você não consegue pesquisar Uma imagem na internet E colocar a receita na descrição E todo dia E você construir uma audiência Super engajada Que vai gerar para você Venda de forma recorrente Certeza que esse perfil aqui Ele publica várias vezes por dia Duas, três vezes por dia Certeza que eles verem todos os dias Já com essa audiência Beleza? Muito, com certeza Então é algo que você pode fazer também Sem contar que os mesmos shorts Você pode usar também Aqui, ó Como o Reels No teu Instagram Ou seja, você produz um conteúdo E ele serve para mais de uma plataforma Outra forma de vender também Muito legal É o TikTok Lógico que ainda não se compara Ao YouTube E também ao Instagram É por isso que eu coloquei em ordem Que o YouTube é o que vende mais Comprovadamente Eu vendo os dois Que eu posso dizer O YouTube vende mais Depois vende o Instagram E por terceiro lugar aqui O TikTok Que também vende muito Por exemplo Isso aqui Provavelmente também É uma página de PLR, tá? Então é uma página de relacionamento Onde a pessoa produz conteúdos Aqui sobre relacionamentos E ela faz uma chamada para ação Por exemplo Para o link na bio Beleza? Então vamos ver Por exemplo Esse vídeo aqui Por exemplo Isso aqui são cortes do Enio Carvalho Não sei se você está vendo aqui Nesse vídeo Aqui ele já colocou Uma chamada para ação No começo Link na bio Para salvar Olha Para salvar a sua relação Link na bio Veja Então a pessoa vê o vídeo De conteúdo E você sabe que Hoje o TikTok Ele está com entrega muito grande Então você produz um vídeo Desse de um minuto Pegando cortes De outros Podcasts De vídeos no YouTube Por exemplo Coloca aqui Vai aparecer para muita gente E na tua mensagem Tu vai colocar lá Por exemplo Uma chamada para ação Para o link da bio Essa aqui já tem 79 mil seguidores Em todas as plataformas Produzir conteúdo E gerar Essa chamada para ação Você vai construir Uma audiência Fiel Engajada Que confie em você Que você produz um produto De qualidade Beleza? Mesmo se for para um produto Do PLR Produza de qualidade Que gera valor Porque isso vai gerar Uma audiência fiel E as pessoas naturalmente Vão comprar de você Beleza? Então é muito fácil Lembrando que O mesmo short Por exemplo Que você criou Para o teu canal Lá Para o teu projeto Do YouTube Serviu também Para o Instagram Serviu também Para o TikTok Cara Você produzir um vídeo só E você criou Por exemplo Um canal aqui Sei lá Seu projeto Seu projeto online Por exemplo Dez dicas De sei lá De como fazer alguma coisa Dez dicas de maquiagem Por exemplo De você produzir Um short por dia Ou dois Ou três Se você tiver tempo E você publicou ele No teu canal do YouTube Você publicou ele Na tua página do Instagram E você publicou ele No teu TikTok Ele vai aparecer Para três audiências diferentes Vai triplicar As tuas chances De vender Sem você precisar Investir Absolutamente Nada Beleza? E logo logo Questão de tempo Ali Se o teu conteúdo For bom Você vai conseguir Vender também Beleza? Agora dá uma olhada Como você pode produzir Esse tipo de vídeo Curto Gratuito Aqui no Canva O Canva é um aplicativo Extremamente gratuito É por isso que eu vou usar ele Para te mostrar Como você pode usar Para produzir Esse tipo de shots E fazer assim Em poucos minutos O teu conteúdo De você postar Todos os dias Nas tuas redes sociais Construir audiência E fazer uma chamada Para vender O teu produto PLR Vamos lá? Então beleza Aqui no Canva Você vai fazer o seguinte www.canva.com Você vai abrir O site do Canva E você vai vir aqui Em criar um design Beleza? Clicando aqui Você vai procurar Essa opção aqui Cadê? História do Instagram Se não aparecer Você digita aqui No campo de pesquisa História do Instagram Beleza? E pronto Ele vai abrir Para você aqui Já no formato certo Do tipo de conteúdo Que você vai produzir Que vai servir Para o teu canal Do YouTube Para o teu Instagram E também Para o teu canal No TikTok Cara Que é super simples Beleza? Aqui no TikTok A chamada para ação Também é para o link Da bio Beleza? Lembrando que no TikTok Você vai precisar Ter ali os teus Mil inscritos Para você poder Colocar o link Na bio Mas no YouTube Você consegue colocar Na descrição E no primeiro comentário Fixado E no Instagram Você já consegue Colocar na bio Na hora Beleza? Mas lógico Cara Usa também o TikTok Logo logo Você consegue os mil inscritos Se você tiver uma conta zerada Por quê? Porque é muito fácil O alcance lá Está muito grande Se você gera um conteúdo Desse aqui E gera valor As pessoas vão escrever Muito rápido Beleza? Então vale a pena Então vamos colocar aqui Meu conteúdo Tá? Isso é só um título Mas você coloca aí O título Do conteúdo Que você produzir E até na conta Free aqui Você vê que já aparece Vários templates Que você pode usar Por exemplo Para dar dicas Beleza? Então vamos dizer Que eu vou colocar aqui Por exemplo Um de receita Beleza? Vai ser aqui Um conteúdo Da uma receita Então eu faria assim Eu vou colocar aqui Eu faria não Eu faço assim também E funciona Beleza? Esse é um dos modelos Aqui que eu uso E tem outro também Que eu vou começar A testar agora E se der certo Eu vou compartilhar também Tá? Então você vai colocar aqui Por exemplo Fotos de tortas Chocolate Beleza? Pronto Vai abrir Para você Um monte de imagem Cara Se você conseguir Pegar aqui Numa receita Melhor Você pode digitar ali Receita Se você conseguir Pegar numa receita Várias imagens Do mesmo bolo Por exemplo Da mesma receita É melhor Beleza? Porque você vai fazer Variações Com a mesma imagem Por exemplo Ele fechado Depois ele aberto Uma fatia e tal Se não for possível Você pode pegar Por exemplo De bolos diferentes Sendo do mesmo Sabor que você prometeu Ali na receita Beleza? E aí você vai fazer Vários slides aqui Por exemplo Com a receita E você vai produzir Esse conteúdo Tá? E você pode colocar A receita Ou na descrição Ou já aqui também Beleza? Então vamos lá Digamos que eu venha pegar Por exemplo Vou pegar qualquer imagem Aqui tá? Pra gente não se alongar muito Então eu vou pegar Essa imagem aqui Copiei E eu já vou dar Um ctrl v E vou colar aqui No canva Vou colocar todas As imagens que eu vou usar Aqui Beleza? Digamos que são todo Que seria o mesmo bolo Mas se eu peguei Por exemplo Essa daqui Eu tenho que buscar Outros parecidos Beleza? Pra não ficar muito diferente Então eu vou copiar Aqui ó E já já Você vai ver Que vai ficar bem legal Dupliquei Colei de novo Aqui por exemplo Eu vou colocar já Um texto Que seria assim ó Tá? De chocolate É... Americana Por exemplo Tá? Isso é só pra Pra ilustrar Pra dar um nome diferenciado Ali Deixar tua receita exclusiva Tá? Mas você não precisa mentir Você pode A receita que você pegar Você pode botar o nome dela mesmo Beleza? Eu vou colocar aqui Aqui eu vou formatar melhor Esse texto Eu vou tirar o espaçamento Beleza? Aqui em efeitos Eu vou colocar por exemplo Esse efeito de sombra aqui ó Que é pra ficar Destacar melhor Beleza? Essa cor laranja Aqui amarela Verde Chama mais atenção E tem a ver também Com esse nicho Mas poderia ser por exemplo Esse tipo de rosa aqui também ó Tá? Ele fica... Aliás aqui no fundo Tá? Ficaria bem legal Tá? Esse tipo de rosa aqui Eu acho que esse fica melhor Beleza? Então vamos colocar aqui Por exemplo um branco Olha já ficou bem melhor Tá muito grande aí Nessa letra Eu vou colocar aqui 65 pra ver 60 Pronto Já melhorou um pouco né? Aqui eu vou colocar por exemplo A foto do bolo Beleza? Coloquei a foto do bolo Agora embaixo Eu posso colocar por exemplo A receita já aqui ó Beleza? Aí a gente vai ficar com espaço pequeno Lógico né? Mas se você não quiser colocar a receita aqui Você pode colocar uma chamada pra ação aqui ó Que seria assim Tá? Por exemplo Receita completa na descrição Beleza? Pronto Receita completa na descrição E na descrição você vai entregar a receita pra pessoa Que é o que você tá prometendo aqui E vai fazer a chamada pra ação pro link na bio Beleza? Então é muito simples ó Deixa eu colocar aqui Beleza? Aqui eu vou vir por exemplo Deixa eu excluir esse aqui Já que eu mudei a cor e tudo né? Vamos deixar mais fácil Eu vou duplicar Beleza? E aqui eu vou colocar só a nova foto Beleza? Vou vir aqui em o piloto Ela já vai tá aqui ó Eu vou pegar aqui por exemplo Essa foto diferente Encaixar aqui ó Já tá no limite Então eu vou puxar aqui pro lado Pronto Beleza? Aí aqui já tem dois slides né? Eu posso colocar aqui Por exemplo É... Já um CTA diferente né? Na primeira lá eu falei que tava na descrição Na segunda eu posso manter Na terceira né? Eu já posso colocar aqui um CTA diferente Por exemplo ó É... Saiba mais No link da bio Ah posso colocar assim Também tá? Isso aqui quanto mais pessoas veem né? E se a tua receita lá na descrição Que você prometeu For bacana Outra coisa As tuas fotos Elas tem que ser foto bem atraente Beleza? Vale a pena você gastar um tempinho Pra encontrar fotos boas Aqui eu fiz Pegando qualquer foto Pra ser rápido né? Porque senão essa aqui ia ficar muito longo Mas você dá uma pesquisada aqui Encontra fotos boas aí Dele aberto Assim algo que chama atenção Que dá vontade da pessoa comer Né? Por exemplo Nesse caso de comida né? Comida se come com os olhos Tá? Então Eu vou colocar aqui ó O mesmo O mesmo bolo ali Cara Fotos bonitas Ó Essa aqui tá aparecendo Um negocinho Então eu vou ter que tirar aqui né? Falou Vou colocar assim ó Tá? Fotos bonitas Que faz a pessoa Cara Parar Pra prestar atenção ali né? Querer ficar ali Naquele teu bolo Querer ver aquela receita Beleza? Beleza Aí já construí aqui né? Já coloquei aqui Ou a receita Ou essas chamadas pra ação Beleza? Nos meus slides E agora Pra virar uma música Você pode vir Colocar uma musiquinha aqui Você pode vir Na própria biblioteca do YouTube E buscar Por exemplo Uma musiquinha boa pra bolo Ou você pode pesquisar É Aqui no próprio YouTube Músicas Que sejam relacionadas ali Músicas de fundo Relacionadas ao teu nicho Beleza? Pra relacionamento Que já tem um modelo diferente Pra gastronomia né? Confeitaria Que já é um modelo diferente Sei lá Pra pet né? Já é um outro modelo diferente Por exemplo Deixa eu botar aqui Músicas De fundo Para vídeos De confeitaria Deixa eu ver se aparece Alguma coisa né? Mas com certeza Sempre alguém colocando ali Aquele canal né? As 10 melhores músicas As 20 melhores Aqui ó Melhores músicas para vídeos De receitas Sem direitos autorais Aqui o cara já tá dizendo o nome About all Deixa eu ver aqui Pronto Você já pode pesquisar Essa música aqui Sabe aonde? No teu YouTube estúdio Do teu canal Beleza? E lá na tua biblioteca De músicas no YouTube Você pode baixar De forma gratuita Beleza? Então eu vi o nome lá Eu vim aqui na biblioteca Baixei essa música Tá? Eu vou te mostrar Como é que se faz aqui Tá? Depois você vai fazer O upload Pra essa música Por aqui ó Vai tá no teu computadão Um arquivo pequenininho Você vai fazer o upload E vai buscar ela aqui em áudio E depois você vai arrastar E soltar aqui dentro E aí automaticamente Isso aqui vai virar um vídeo Pronto Já tem essa daqui ó Que é uma aqui Bem legal Que eu já tinha visto ela Inclusive Deixa eu botar aqui Eu uso ela Inclusive Também essa música Pronto Você vai vir aqui ó Biblioteca de áudio Beleza? Então vamos lá Digamos que o nome da música Como é? Porque eu já tinha baixado About that Eu acho que é old Tá? Ignora aí o meu inglês Que não é tão bom Tá? Então eu vou pesquisar aqui ó Por exemplo Tá o nome da música Deixa eu ver se já aparece Alguma coisa aqui Pronto Já apareceu aqui ó Muito simples Cliquei em fazer download Isso aqui é gratuito Beleza? Fazendo download O próprio YouTube Já vai baixar Pra mim aqui ó Não tem direito autoral É uma música De quase dois minutos Que você pode usar E o teu vídeo Não precisa ficar Com esse tempo todo Já baixou Vou voltar aqui ó É só fazer upload Aqui que ela vai aparecer Aqui Apareceu aqui Cara Eu vou clicar E vou arrastar Aqui dentro Automaticamente Ele já virou vídeo Um vídeo aqui De 15 segundos Né? A música Apesar de ter um minuto e meio Vai ser um vídeo De 15 segundos Porque só tem 3 slides Aqui padrão É 5 segundos Aqui pra cada slide Mas isso aí você pode alterar também Se você quiser colocar a receita aqui Por exemplo Nas telas de slide É só você clicar no slide Que você quiser Vim aqui E alterar a duração Pro tempo que você quiser Por exemplo 7 segundos E aplicar todas as páginas Eu não recomendo deixar muito longo Porque senão a pessoa perde interesse Fica muito tempo ali Aquela mesma imagem Então coloca Deixa o tempo padrão mesmo 5 segundos 7 no máximo Porque aí a pessoa Se ela quiser ver Ela vai ter que segurar Vai dar uma pausa Pra ler o que você colocou E aí isso vai gerar Inclusive mais engajamento No teu vídeo E aí as plataformas Eu vou mostrar mais ainda Então beleza Aqui já tá o tempo Outra coisa Se você quiser botar uma animação Entre um e outra Já já Eu vou compartilhar Pra você ver Como tá ficando esse vídeo Tá? Eu vou clicar nela aqui E vou vir aqui em animar E aqui tem transições Que eu posso usar Vê como aparece Bem bonitinho aqui o vídeo Bem legal, né? Então eu coloquei Essa transição nesse Nesse outro aqui Eu vou colocar por exemplo Deixa eu ver Essa outra transição aqui Bem legal Nesse outro aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Essa transição aqui Pronto Poderia ser essa Então aqui o meu vídeo Já tá pronto Então eu vou compartilhar Aqui pra você dar uma olhada Como ele vai ficar Pronto Terminando de colocar aqui Fotos bonitas E a receita Ou a chamada pra ação Aqui embaixo Já que a receita Vai na tua descrição Você pode vir aqui no final E colocar também Uma chamada pra ação Você pode pegar Por exemplo Esse texto aqui E colocar aqui A tua chamada pra ação Por exemplo Nesse caso Eu colocaria mais ou menos assim Saiba como ganhar dinheiro Com essas receitas No link Da bio Pronto Fica até um pouco grande Eu vou diminuir aqui A Três linhas no máximo Aí Nessa estrutura aí Pra você colocar uma chamada pra ação Porque blocos muito grandes Em texto Que o pessoal não lê Tá Ok Aqui eu vou colocar Por exemplo Uma animação Vou clicar em animar Tá Vou colocar uma aqui Deixa eu ver uma legal aqui Pronto Qualquer uma dessas Vamos colocar essa daqui Por exemplo Pronto E vai ficar bem animadinho Beleza Você pode colocar também A foto do seu rosto Aqui Uma foto de um personagem Que você criar Que gera mais simpatia Também Ou a logo Do teu projeto Beleza Gera mais simpatia Ele já gerou um vídeo aqui De 20 segundos Beleza Então eu já tenho um vídeo Aqui de 20 segundos Você pode ir colocando slides Aqui Até fazer um vídeo De até um minuto Porque aí você vai dar Vai dar pra você usar O mesmo vídeo Tanto no Shots do Youtube Quanto no Instagram Quanto no Tik Tok Você vai ter um vídeo De conteúdo completo Beleza Feito isso É só você vir aqui Em compartilhar Baixar E ele já vai estar No formato certo MP4 E salvar todas as páginas Se você clicar aqui Em baixar Ele vai renderizar Aqui o vídeo Ele vai preparar o conteúdo E vai baixar pra você E pronto Você já tem um vídeo Pronto Pra você subir ali Pro teu Youtube Shots Instagram e Tik Tok Eu duvido você não vender Teu produto PLR Usando essa estratégia De conteúdo Agora lembra Entrega a receita E procura fotos boas Se você vir aqui Enquanto tá baixando Receita de torta De chocolate Cara Tem muitos sites Com receitas públicas Onde na receita Além de você pegar A receita Por exemplo Eu vou entrar Qualquer um aqui Geralmente tem site Que tem várias fotos Daquele mesmo produto Então você pode pegar A receita E também As várias fotos Daquele produto Lembrando que no final Uma coisa que eu esqueci De falar Você pode colocar aqui Por exemplo No teu último post A fonte Então beleza Você pode colocar aqui Fonte E aí você dá lá A fonte O site que você pegou Porque aí é legal Você tá dando a fonte Por exemplo O site e tal Beleza E aí você pode vir aqui Diminui Pra não ficar também Tão evidente Você tá dando os créditos Mas não precisa Tá também tão exagerado Afinal de conto O objetivo não é esse É gerar valor Pra pessoa Então colocou aqui Beleza Fonte Site e tal No final da receita Você deu o crédito Aquele direito Beleza Você vem em site Por exemplo Você pode pegar Esse aqui não tem Por exemplo Mas tem site Que tem várias fotos Da mesma receita E são justamente Essas fotos Que você vai colocar aqui Fotos boas de qualidade Ah mas aí Sei lá O meu slide aqui Deu por exemplo Sete imagens Mas eu só tenho Deu sete slides Por exemplo Mas eu só tenho Três fotos Aí você pode fazer Variações Você duplica Por exemplo Esse Onde estaria a receita Também aqui embaixo Por exemplo Caso você coloque Inverte o lado Beleza Já vai dar Uma impressão De diferente A pessoa já vai ter Uma diferença De uma pra outra Quando ela assistir O vídeo Beleza Aqui eu coloquei Só a chamada Pra ação Embaixo Você pode colocar A receita Aqui também Beleza Olha eu espero Que você aplique Realmente essa estratégia Se você aprendeu A criar aqui no canal Um produto PLR E sei lá Por exemplo Tá sem grana Pra investir em anúncios Agora Ou ainda não sabe Trabalhar com tráfego pago Porque essa estratégia Funciona Galera Beleza Inclusive É uma estratégia Que eu uso também Não é minha estratégia principal Mas eu uso também E funciona Por isso que eu quis compartilhar Ela aqui com você Se você quer aprender A vender seu produto PLR Ou até qualquer outro produto Se você já tem um produto Como expert Ou como afiliado Usar essa estratégia Aqui pra você vender Hoje com tráfego orgânico Com tráfego pago Vale muito a pena E vai te ajudar demais Beleza Aqui na descrição Eu deixo o link No treinamento completo Que eu recomendo Pra você Que quer aprender A vender de forma orgânica Ou seja Com mais estratégias Como S Mostrando tudo Passo a passo E também Através de tráfego pago Fazendo anúncios No Google No YouTube No Facebook No Instagram No TikTok S Beleza Então eu tenho certeza Esse treinamento Vai te ajudar E no oitavo dia Vou te inscrevendo Aqui agora Vai chegar um e-mail Meu pra você Onde eu vou te dar O meu WhatsApp pessoal Onde eu vou te dar O meu próprio suporte Lá no WhatsApp Pra te ajudar A ter resultado Ainda mais rápido Com o seu projeto digital Beleza E se você ainda não Se inscreveu no meu canal Se inscreve nesse canal Pra você receber Meus próximos vídeos Sobre esse tema também No próximo vídeo Eu vou falar Sobre Como fazer tráfego pago Pra vender seu produto BLR Beleza Então é isso Eu te espero aí No próximo vídeo Um forte abraço Que Deus te abençoe E até lá Se Deus quiser